Olha aí pessoal, amanhã, terça-feira, na central de vacinação, os meninos e meninas de 22 anos. Amanhã baixamos faixa etária para 22 anos. E não esqueçam da segunda dose. Pessoal, importantíssimo, olha na carteirinha, segunda dose também, tá bem? Porque o lugar de vacina é no braço do nosso povo.